E aí o Calçados trazendo muita novidade pro verão 2017, aqui você vai encontrar o calçado ideal pro seu filho, pros pequenininhos e olha, tem muito preço bom, dá só uma olhada, dos bebês a partir de 15 reais, calçados injetados a partir de 15 reais tem também do 20 ao 27 por apenas 25 reais, olha só quanta variedade, tanto no masculino quanto no feminino e também do 28 ao 35 por apenas 29 reais, agora a gente vai lá pra adulto que tem mais novidade pra você, olha só E na loja adulto da Iarup você vai encontrar a Iarup Sport, o grande lançamento, são os tênis da Iarup são vários modelos que a gente tá mostrando aí pra você, vale a pena pra sua academia, caminhada, corrida, pro dia a dia, pra escola ele vem do 35 ao 42, tá saindo 49 reais no atacado e 59 reais no varejo tem também os modelos mocassin, olha que legal, só 25 reais a vista os sapatênis, olha cada modelo bacana, 35 reais e biquem 20 reais no cartão você divide em até 3 vezes, vem aqui Domingos Ura em Birigui, 138 e 152 Iarup, pensando em você, passa aqui E aí Obrigado.